Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, fazia tempo que eu não trazia vídeo de Free Fire, né, galera? Então já deixa aquele likezão aí. Atualizou o Free Fire hoje, mano, dia 10 de agosto, quinta-feira, atualizou. E já vamos pegar aqui, mano, uma skin. Muitas das pessoas, às vezes, elas não percebem que quando atualiza o jogo, troca umas skins aqui. E a gente vai estar pegando ela aqui, que é a skin feminina Aquarela, beleza? Aquarela eu acho que é o nome, tá? Pra você estar pegando essa skin, galera, é só você acessar aqui a loja, tá? Lembrando que mudou, né, mano? Mudou aqui, ó. Olha só como que ficou o lobby, mano. Ficou muito bacana, né, esse lobby aqui, com esse fogo, essa animação. Claro que isso pesou mais o Free Fire, mas ficou legal. Mas chega de enrolação e vamos lá ver, então, onde que a gente vai estar pegando essa nova skin aí que chegou, tá? Você vai vir aqui na loja, tá? Você vai procurar aqui a opção coletar aqui embaixo, né? E aqui nós temos agora aqui a troca de tokens, tá? Tokens aqui. Essas trocas de tokens aqui, a gente já tem essa nova skin que tá aqui, que é a skin especialista em aquarela, beleza? Essa aqui é a cabeça, olha aí que da hora. Aqui o peitoral, tá? Ficou bacaninha, mano, essa roupa, né? E aqui tem a calça, o sapato e a maquiagem, beleza? Então vamos pegar já logo, vamos pegar aqui. Pra você tá trocando essas aqui, basta que você tenha esses tokens, tá? Vou pegar aqui, ó, já dei aqui a maquiagem. Vamos já equipar aqui na nossa unida. Basta você ter o token FF, tá? Como que consegue esse token FF, uma coisa? Você vai conseguir esses tokens FF, mano, girando os eventos, tá? Quando você pega algo repetido nos eventos, de alguma skin que você já tenha, Aí você consegue coletar esse token FF, ele converte em token FF, beleza? E aí assim você consegue tá trocando aqui, não só também por essas skins que tem aqui, essa aqui é a nova que chegou agora, mas também tem outras skins aqui que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, beleza? Vou só terminar de coletar aqui, ó. Pronto, coletei aqui, beleza? Consegui a skin toda, essa aqui é a skin. Olha que da hora, mano, essa skin, né? Ficou bem bonita, cara. Ela é feminina, essa skin, tá? Ela não é masculina. Além disso aqui, aqui dentro também chegou agora, ó, esse ticket royale, mano. Use para fazer tentativas e ganhar prêmios. Vocês estão notando aqui uma coisa diferente, ó? Nesse ticket royale não tem mais aqui. Deixa eu só verificar. Não tem, parece que o ticket diamante aqui, mano. Tem esse ticket royale. Todas essas outras skins aqui, galera, é possível pegar utilizando os tokens, beleza? Então se você tem muito token, você consegue pegar. Eu vou pegar logo aqui o máximo, que vai dar 800 aqui desse ticket royale aqui. Eu acredito que seja para rodar aqui os royales. E a gente já vai estar verificando ali. Olha como ficou legal, mano, a skin, beleza? E o ticket, mano, que chegou ali é o ticket royale. Porque agora com esses tickets royale, se você ver aqui, ó, aqui no diamante royale mudou, tá? O ticket, o ticket agora é esse aqui, ó, ticket royale. E faltam seis dias para trocar aqui a skin aqui do diamante royale, né? Que agora virou só menu royale. Ou aqui também está diamante royale. No ouro royale ainda continua o mesmo ticket, tá? Que faltam 17 horas. Ou seja, então amanhã eu vou tentar trazer aqui um vídeo novo aqui mostrando a skin aqui da ouro royale, beleza? O arma royale ainda falta 13. Falta 13 dias. Eu não tenho nenhum ticket, mano. Faz tempo que eu não rodo aqui. Mas é isso, moçada. Então essa aqui é uma das skins gratuitas que você vai conseguir pegar entrando hoje já no jogo, beleza? Além disso, a gente tem aqui as missões, né? Do passe de elite, você está coletando, belezinha? E tem os eventos. Nos eventos, mano, na nova atualização, se você clicar aqui em cima na nova atualização, aqui na parte de login, você vem aqui, ó, esquenta da atualização, você vai estar coletando um ticket royale e um ticket ouro royale, beleza? Então já vou coletar aqui os meus. E no login da atualização, você pega mais um também, tá? Então entrando hoje, do dia 10 até o dia 14, você vai estar coletando isso aqui, beleza? Que são dois tickets de ouro royale e do diamante royale, né? E no login aqui, na esquenta da atualização, fazendo o pré-registro, quem fez o pré-registro nesse período aqui, ó, do dia 10 do 8 a 14 do 8, você vai conseguir resgatar aqui, beleza? Aqui nós temos a troca do olho do gato, chegou também. E aqui em eventos, galera, a gente chegou aqui a missão de poder, quer dizer, já tinha, né? Pra quem ainda não tinha pego, ó, você consegue coletando aqui pra trocar por essa arma aqui, né? Eu já consegui trocar, que é a EMAG 7 Executores, que ela tem, ela é tributada, ela dá mais munições, mais dano nessa arma aqui. Recarga de skin aqui, se você tiver essas skins, você vai conseguir trocar. Bem, galera, por enquanto, e também tem o evento do Dia dos Pais, cara, tá fazendo login no dia 12, ou seja, daqui a dois dias, hoje é quinta, então sexta, sábado, fazendo login no sábado, você vai tá pegando aí o pet, o agente 007. Eu já tenho esse pet, eu não lembro como foi que eu consegui, mas eu já tenho ele, tá? E o intensivão do Dia dos Pais, que é jogando no dia 12, você jogando por uma hora, você vai conseguir pegar essa skin aqui do pet, além também desse token fogoso, tá? São cinco tokens fogoso, quatro fogueiras e dois títulos de ouro royale. Esse token fogoso, galera, você vai tá trocando aqui nesse evento Pai para toda obra. Além de você tá fazendo essa aqui, que são missões diárias, ou seja, a partir de hoje, que chegou dia 10 até o dia 21, você vai tá coletando aí tokens, tá? Você vai pegar aqui, já o meu aqui, ó, cinco tokens. São esses tokens aqui, token fogoso. Pegando aí pra você trocar por essa skin, que tá aqui na loja de troca, beleza? Você vai tá trocando aqui essa skin completa aqui, que é a skin aí, ó. Poucas palavras, mano. Esse aqui é o torso, peitoral, aqui o cabelo. O cabelo, mano, que da hora esse cabelo, hein? A calça. A calça não achei muito legal. Não, mano, vai dar de fazer umas combinações legais com essa calça, hein? E também tem o ticket ouro royale, mano, tá? Sapato aqui também. Tá, então vai dar pra você pegar. Você vai precisar de 20, 40, 50, 60 tokens pra você pegar a skin toda. Lembrando que diariamente você consegue pegar 15, tá? Então, 15 por dia, em 60 tokens, 15. Em 10 dias, você vai conseguir 150, mano. Mas o evento, ele não vai durar 10 dias. Deixa eu só verificar aqui. Vai sim, vai durar 11 dias. Tá, então você vai pegar mais de 150 tokens nos eventos diários, tá? Então, você vai precisar aqui de 20, 40, 50 e 60 tokens aqui. E ainda vai sobrar pra você pegar os tickets de diamante também, cara. Então, dá pra você pegar tudo. Se você começar a jogar a partir de hoje, entrando aí todos os dias, beleza? Aí tem aqui as dicas, né? Do que teve na nova atualização. A descrição do resumo da nova atualização. Otimização no modo PVE, né? Que é os ranqueados. Onde tem aqui a otimização que tem... Chegou o novo modo do caça-zumbi. Tem a bermuda reformulada. Que acrescentaram novas áreas aqui dentro da bermuda. Otimizações de jogabilidade. Tem muita coisa aqui, mano. É só você entrar aí no jogo. Vim clicando aqui, lendo tudinho bonitinho. Ou, quem sabe, depois a gente faz um outro vídeo. Dependendo se esse vídeo for bem aceitinho por vocês, beleza? Então, galera, o principal aqui do vídeo era pra trazer essa skin. Mostrando como você vai estar coletando ela, né? Que chegou agora. E também falando aí dessas novidadesinhas básicas que chegaram aí. E do evento Dia dos Pais. Então é isso, moçada. Deixa aquele like. Se eu tentar trazendo mais vídeos aqui de Free Fire. Tamo de volta aí, galerinha. Deixa o like. Se inscreve. Ativa a notificação pra você não perder. Opa. Ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.